A CIDADE NO BRASIL 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 A Onde vamos levar? Até a presença do Imperador Mugi Ele resolve o que fazer de vocês Vamos! É uma cidade toda divina E pequenos foguetes de lugar de automóveis As atendidas em formas de espirais Que bárbaro! Estamos chegando ao palácio do Imperador Mugi Salve Imperador Mugi Imperador de todos os planetas Quem são Zimba? Invasores da Terra Chegaram num foguete diferente Podem ser espiões do traidor Tungi Do Planeta Negro Vieram do Planeta Negro? Não, Alteza Viemos da Terra Com que intenção? A de destruir a Lua? Dois foguetes de vocês já caíram aqui Se vieram em paz serão covados Caso contrário Apodrecerão as nossas prisões Não, Imperador Somos de paz e temos as melhores intenções Estes meninos vieram do Salão da Criança Lá de São Paulo Interessante Muito interessante Vocês sabem fazer coisas assim? Mas que provas nos darão de que vieram em paz? Zequinha Vá ao nosso foguete e traga aqui Permita, Alteza, que este menino vá até o nosso foguete Buscar algo que provará nossas boas intenções? Simba Acompanhe Ele poderá querer fugir Não haverá esse problema Vaz, Zequinha, e me presta Pronto, aqui está Vaz É grafite? É fabuloso Ué, sua Alteza já o caminhada? Há muito tempo Nossos cientistas das constantes observações de seu planeta Andavam curiosos por conhecer o sabor deste refrigerante tão falado Mas é inacreditável Grafite Zequinha Vá buscar mais algumas caixas Essa turma vai repetir É uma delícia Vocês precisam instalar o quanto antes Uma fábrica de grafite aqui na rua Entre pessoal Nossos amigos trouxeram grafite para todos Viva! Vire de grafite, de repente, grafite, de repente com todo prazer Vire de grafite, de repente, grafite, grafite com todo prazer Amém.